Fala, pessoal! Então, está começando mais um episódio do Legit Fulminante, o podcast que desgrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Luba, no Texas. Então, pessoal, no episódio de hoje, a gente vai entrevistar a professora da Universidade da Califórnia em Davis, que é a Ana Denicol. Então, a Ana é gaúcha do Rio Grande do Sul e se formou em Medicina Veterinária na URGS, em 2003. Alguns anos depois, ela se mudou para a Universidade da Califórnia em Davis, onde, naquele momento, ela fez a sua residência trabalhando com Medicina Preventiva em Gado Leiteiro. E aí, depois, ela se mudou para a Flórida e trabalhou na Universidade da Flórida com o professor Pete Hansen. E aí, ela obteve seu doutorado em 2014. E aí, logo em seguida, em 2016, cerca de quatro anos atrás, a Ana retornou para a Universidade da Califórnia em Davis e agora ela é professora e o seu foco de pesquisa está voltado para a fisiologia da reprodução e também, recentemente, ela tem trabalhado com algo novo. Então, ela recebeu um dinheiro muito bom da Associação Americana de Criadores de Gado Holandês para estudar o Sleek Gene, que é um gene onde os animais apresentam uma pelagem mais curta e aí ela quer avaliar a sua relação dessa pelagem mais curta e a performance reprodutiva. Olá, Ana. Bem-vindo ao podcast Legitiluminante. Primeiramente, muito obrigado por colaborar com o nosso programa e tentar divulgar informação de qualidade para o pessoal que está lá no Brasil. E eu ainda me lembro, a primeira vez que eu conversei com você foi lá na Universidade da Flórida. Eu tinha recém-chevo nos Estados Unidos, foi cerca de oito anos atrás e a gente vê aí como o tempo passa voando, né? E você já é professora lá na Califórnia e eu estou aqui no Texas. Então, novamente, Ana, eu agradeço enormemente o esforço e a vontade de querer compartilhar com o pessoal lá do Brasil um pouco do seu conhecimento nessa parte de reprodução de bovinos e também falar sobre esse tal de Sleek Gene aí para todo mundo do Brasil, saber um pouco mais a atualidade de estresse térmico e reprodução em bovinos leiteiros. Olá, Aquiles. É um grande prazer estar aqui contigo também. Muito obrigada pelo convite. Eu também lembro do primeiro dia que a gente se conheceu na fazenda da Universidade da Flórida e foi muito bacana para mim ver outro brasileiro do Sul também, né? Chegando lá e muito bom também acompanhar a sua carreira, né? Ver como a gente, né? Continuou trabalhando na pesquisa e seguindo em frente e estamos aí, né? Os dois trabalhando e, né? Tentando avançar a ciência e, né? Em diversas áreas da produção e reprodução de bovinos, né? Porque é uma coisa muito importante tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil e no mundo. Então, muito, muito bacana estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Não, então, e até tem muito brasileiro, né? Aqui, o que mais tem é brasileiro sendo criado, os professores vão atraindo mais e mais brasileiros e a turma faz pós-graduação e a nova geração aí de pesquisadores, né? Com certeza. Então, Ana, eu acho que a gente podia começar aqui a nossa conversa hoje e abordar um pouco sobre quais são os efeitos negativos do estresse térmico na reprodução. E lembrar para o pessoal também que a gente já gravou um episódio aqui no Legítimo Ruminante falando sobre o efeito do estresse térmico no período seco e como isso afeta a produtividade dos animais, que foi com a professora Fernanda Ferreira, que também é parceira da Ana de Nicol lá na Universidade da Califórnia, em Davis. Então, se você quiser acompanhar lá, recapitular o episódio 2 do nosso podcast, mas hoje o nosso foco é voltado para a questão reprodutiva. Então, Ana, como que o estresse térmico, ele afeta a fisiologia do animal e ele acaba impactando a reprodução das vacas leiteiras? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que vacas, como muitos outros animais, mamíferos, enfim, são animais homeotérmicos, né? Então, o que acontece? Esses animais, eles têm que manter uma janela de temperatura ideal para que eles possam realizar suas funções, né? Como nós também somos assim. As vacas, com certeza, não são diferentes, né? E o que é importante para a gente lembrar é que as vacas holandesas, principalmente, que é uma raça muito predominante aqui nos Estados Unidos, uma raça bastante importante no Brasil, em algumas regiões e, com certeza, em cruzamentos também, né? Por ser uma vaca tão especializada. Ela tem um limite de conforto térmico que é mais baixo do que o nosso, né? Digamos assim. Então, quando a gente começa a sentir calor, a vaca holandesa, na verdade, já está estressada, né? A gente sabe que é mais ou menos ali nos 28 graus, ao redor dos 28 graus Celsius, né, que a vaca holandesa começa, que é o limite superior do conforto térmico, onde o estresse térmico começa. Claro que isso aí vai depender do estágio desse animal, se é uma novilha, se é uma vaca, se está em lactação, se não está, enfim, né, da taxa metabólica e várias coisas. Mas é importante lembrar que nesses 28, 27, 28, 29 graus, esse animal está realmente já começando a sofrer, né? E a gente sabe que, bom, aqui na Califórnia, na Flórida, onde nós estávamos antes, no Texas, no Brasil, as temperaturas chegam a muito mais do que 28, 29, 30 graus, né? Então, isso aí realmente se torna um problema muito sério para os animais. E, enfim, vai além desse programa que a gente falar a respeito das consequências fisiológicas para a vaca, né, do estresse térmico. Claro, existem várias, né, e consequências fisiológicas que acabam afetando indiretamente a reprodução, mas o que eu gostaria de focar mais realmente é na reprodução, porque a gente sabe que existem efeitos específicos sobre o sistema reprodutivo, né? E, entre eles, deixa eu citar alguns aqui, a gente sabe que o folículo pré-ovulatório, por exemplo, né, aquele folículo da vaca que a gente, quando está fazendo ultrassom e checando o animal para saber qual é a hora de inseminar, enfim, aquele folículo é bastante afetado pelo estresse térmico, né? A gente sabe que existe uma redução da taxa esteroidogênica, da capacidade esteroidogênica desse folículo, em outras palavras, o que significa isso? As células do folículo não são capazes de produzir hormônio, né, o estradiol, na mesma taxa que elas poderiam. Então, isso aí afeta uma série de coisas, pressão de cio, ovulação até mesmo. Então, né, claro que afetando a produção de hormônios, isso afeta a reprodução do animal. Outro fator importante direto do estresse térmico é a sobrevivência do embrião, né? Mesmo que esse ócito, né, que foi ovulado desse folículo, seja ovulado direitinho, fertilizado, a gente sabe que o embrião, naqueles primeiros dias, é bastante afetado pelo estresse térmico. Então, só aí a gente já sabe que existem fatores importantes e diretos, né, que diminuem a chance de a gente ter um desempenho reprodutivo adequado dos animais quando estão sob o efeito do estresse térmico. É, e é muito legal aí até, eu acho que poderia adicionar nessa questão, que normalmente a gente fica preocupado. Ah, a gente vai inseminar esse animal nesse mês, né? Entrou no protocolo de ATF e a gente fala assim, esse mês está fresco. Mas o mês passado estava muito quente, o mês, dois meses atrás estava muito quente. E aí que entra também toda aquela parte do desenvolvimento do folículo lá de trás, né? Ou seja, esse folículo que está ovulando hoje, faz 60 dias que ele está sendo recrutado, ele está sendo desenvolvido e aquele estresse térmico lá nesse momento inicial também pode afetar a qualidade desse ócito, né? Exatamente, Aquiles, eu acho que esse é um ponto extremamente importante que tu está trazendo e que o pessoal do campo sabe, né? A gente sabe, a gente ouve falar, todo mundo sabe a respeito de ah, estava muito quente dois meses atrás ou há um mês atrás. A gente tem esse, como é que a gente chama, esse efeito retardado, digamos, a longo prazo do estresse térmico para retomar, né? Então, termina o calor, acaba aquele período crítico, leva um tempo até os animais retornarem ao desempenho reprodutivo que eles tinham antes, né? Não é uma coisa automática. E isso é exatamente essa questão. E era uma pergunta que a gente tinha no laboratório também. A gente sabe que existe esse efeito, essa janela que demora, mas o que está acontecendo aí, né? Então, onde é que está sendo esse efeito? E um dos experimentos que a gente fez, a gente publicou esse trabalho no início desse ano, foi justamente em um laboratório, né? A gente não fez nos animais em si, mas in vitro, né? Com o cultivo dos folículos. A gente isolou folículos iniciais, então a gente chama esses folículos pré-antrais, né? Porque eles são foliquinhos bem pequenininhos, estão lá no ovário, desenvolvendo, e eles vão dar origem àquele folículo que a gente vê no ultrassom. Então, eles estão crescendo, mas a gente ainda nem vê, né? A gente não sabe o que está acontecendo com eles, né? Mas eles são aqueles que vão dar origem ao folículo pré-ovulatório que a gente vai inseminar. Então, a gente pegou esses folículos e expôs esses folículos ao estresse térmico, né? No laboratório, a gente botava eles 8 horas com estresse térmico, 16 horas por dia sem estresse térmico, para tentar fazer o que a vaca passaria num dia, né? O calorão 8 horas por dia, resfria um pouco o resto do dia, o calorão amanhã de novo. A gente fez isso por uma semana com esses folículos, né? E o que a gente viu nesse trabalho foi justamente isso, que os folículos não conseguiam sobreviver na mesma taxa, né? Então, a gente teve muito mais mortalidade dos folículos e perda de viabilidade. Então, assim, eles já não eram, não cresceram na mesma taxa, tinham menos células viáveis ao final dessa semana, né? E também a gente observou a expressão gênica, né? De diferentes genes que a gente testou em cada um desses folículos, que a gente percebeu que eles estavam sofrendo mais estresse oxidativo, né? Que é uma das grandes respostas celulares ao estresse. Então, bastante interessante, assim. Eu achei esse trabalho que realmente nos mostrou o efeito direto do calor, né? De uma semana de calor nesses folículos. Agora, imagina um verão inteiro, né? O que pode estar potencialmente fazendo para o ovário dessa vaca que está passando esse calor. Exatamente. E isso até ajuda a explicar o que é observado no campo, né? Porque a gente vê que logo após o verão, você vê março, abril, maio, a concepção dos animais ainda não está como é no inverno, né? Você vai ver o auge da concepção lá em julho, agosto, ou seja, quando o animal já tem os meses um pouco mais resfriados, né? Ou seja, não tem tanta exposição ao estresse térmico. Exatamente. Quando esses animais tiveram tempo de desenvolver um folículo, todo o processo de folículo, desenvolvimento de folículos, sem estar no estresse térmico, né? É, muito importante. Bom, bom demais. Então, Ana, eu acho que a gente poderia comentar sobre esse novo gene aí que a gente tem escutado falar bastante aqui nos Estados Unidos. E a gente vê até com a Associação dos Criadores dando suporte de pesquisa, né? Então, que você recebeu dinheiro para continuar trabalhando e pesquisando mais sobre esse gene, que é o Sleek Gene. Então, você poderia falar um pouco mais sobre qual que é a função desse gene, por que que ele é importante, por que que ele é interessante para essa questão do estresse térmico e como que isso poderia afetar a reprodução e a performance reprodutiva desses animais? Muito bem, vamos lá. Então, primeiro eu queria explicar o que que significa o Sleek Gene, né? Porque a gente fica falando Sleek Gene, Sleek Gene, o que que é isso, né? Então, é um termo em inglês, né? Gene, né? Gene, então seria o Gene Sleek. E, na verdade, a palavra Sleek, ela vem do inglês Sleek, né? E o Sleek significa liso, sedoso, né? E ele se refere ao pelo das vacas que são, que tem essa mutação genética, né? Então, elas têm um pelo mais sedoso, mais fino, né? Sleek. Então, veio essa palavra, o Gene Sleek. Na verdade, o Gene Sleek, ele é uma mutação de um nucleotíde, né? O que a gente chama de um single nucleotide polymorphism, um SNIP, né? No receptor da prolactina, que a princípio tu pode pensar Poxa, mas a prolactina não tem nada a ver com calor, com estresse térmico, enfim, né? Com o pelo, né? Da vaca, mas enfim, tem, né? E foi descoberto que realmente a mutação fica no receptor da prolactina E o que ela faz é, ela termina a expressão daquele gene mais cedo, né? Ela faz uma proteína mais curta do que a proteína sem a mutação, né? Então, o que acontece é que ela acaba cortando um pedaço desse receptor E o receptor se torna um pouco diferente do receptor normal, né? Ou sem a mutação O que foi, assim, o fenótico, né? A característica que a gente enxerga nos animais, que é mais óbvia, né? Que tem essa mutação, é realmente o pelo mais curto, mais fino, né? E também, e foi exatamente o que gerou, na verdade, o interesse em ver se esses animais seriam mais resistentes ao estresse térmico Do que animais que não possuem essa mutação, né? Então, é claro, a pesquisa primeiro começou observando os animais e vendo como é que eles reagiam E depois foi evoluindo para descobrir que realmente, onde ficava essa mutação e o que isso realmente significa, né? Então, a gente ainda está descobrindo muito a respeito disso Isso não é uma coisa que está totalmente desvendada ainda, mas existe muito para trabalhar A Universidade da Flórida, na verdade, foi muito pioneira nessa pesquisa, né? E foi, na verdade, o professor Tim Olson, há muitos anos atrás, que iniciou o cruzamento de animais que tinham essa mutação Que eram, na verdade, animais da raça Sienepol, né? Que é uma raça europeia, mas que tinha essa característica do pelo curto Com as vacas holandesas na Universidade da Flórida, na fazenda da Universidade da Flórida E assim começou a introduzir o genes leak na população holandesa Depois do professor Olson, o professor Pete Hansen foi quem deu continuidade a essa pesquisa, né? E foi quem realmente expandiu bastante o que a gente conhece e sabe a respeito dessas vacas hoje E publicou muito do que a gente sabe, né? Na literatura Então, tem bastante trabalhos do laboratório dele nessa área Na verdade, os estudos deles foram muito importantes e são muito importantes Mas eles são um pouco pequenos no número de animais, né? Então, essa foi realmente a motivação desse estudo, né? Que está realmente agora em andamento Que foi aumentar o número de animais leak Para a gente poder realmente entender melhor o que isso realmente é O que essa mutação realmente faz Observar um número grande de animais em diferentes condições E ver se eles reagem da mesma maneira ao stress térmico E como é que eles se comportam em termos produtivos e reprodutivos A gente está olhando reprodução Mas a gente também está olhando produção, saúde, longevidade desses animais na fazenda, né? Então, a série é um estudo bem compreensivo, assim E, claro, é um estudo de interesse para a raça holandesa Tanto que a Associação Nacional do Holandês resolveu nos dar o incentivo financeiro, né? O que realmente ajuda bastante A gente tem hoje, o estudo está em pleno andamento agora, né? A gente acabou de fazer os experimentos específicos de stress térmico no verão agora Que foi bem desafiador, porque o verão aqui foi bem quente Foi bem quente Mas, enfim, a gente tem cerca de 200 animais hoje Sleek e irmãs não sleek E temos animais em várias fazendas aqui na Califórnia e também na Flórnia Então, isso aí vai nos dar um poder bastante grande de observar, né? A alta umidade, baixa umidade Que são condições que diferenciam bastante a Flórida da Califórnia, por exemplo Mais calor nos dois lugares E diferentes tipos de manejo, né? Com fazendas diferentes Claro, o nosso objetivo inicial É estudar e entender como é que os animais respondem ao stress térmico Quando eles têm essa mutação e quando eles não têm, né? Então, novamente, a gente vai olhar a performance produtiva Performance reprodutiva desses animais E a resposta ao stress térmico agudo, né? Digamos, está muito quente, essa semana foi muito quente Vamos lá e vamos medir como é que está a temperatura corporal dos animais A temperatura da pele dos animais e assim por diante, né? A gente está fazendo diversos estudos A nossa hipótese inicial era de que os animais fleek, né? Teriam melhor desempenho, né? E frente ao stress térmico Mas a gente também tem outras hipóteses aí Que nós estamos, à medida que o estudo vai, né? Progredindo, a gente vai gerando mais hipóteses E que nós estamos desenvolvendo trabalhos a partir desse trabalho inicial, né? E o fato da gente ter esses animais agora, né? Nas fazendas, nos permite estudar mais esse gênero E o que é que ele faz? E é muito interessante essa ideia Porque hoje em dia a gente sabe que a vaca moderna, né? Comparado com a vaca de 70 anos atrás, 80 anos atrás O desafio dela é muito grande porque ela produz mais leite, né? Ou seja, ela sofre mais com o stress térmico Com a produção de calor do trato digestivo também, né? Ou seja, se você tem um animal que consegue fazer essa perda de calor Mais facilmente, porque o comprimento do pelo é mais curto Isso seria de interesse, principalmente em regiões onde são quentes, né? Como você falou, a Flórida, a Califórnia, o Brasil também tem muita região tropical no Brasil E o pessoal acaba optando também pela vaca girolanda Justamente porque ela é um animal um pouco mais resistente a esses desafios térmicos, né? E então comentando sobre essa questão do Brasil, né? E sendo uma região quente e subindo lá Não na nossa região no sul, né? Que é mais frio, assim, que o stress térmico não é tão grande Mas quando você vai subindo mais pra Minas, pra Goiás E o Nordeste do Brasil é extremamente quente E os animais sentem muito isso Como você vê essa genética talvez sendo utilizada no Brasil no futuro? Ou se já tem a disponibilidade de alguns touros com essas características? Como você vê o futuro do Slip Gin no mercado brasileiro? Deixa eu complementar, então, só o que tu tava comentando agora Que eu acho que é bem importante É a questão do pelo, né? Que eu acho que talvez eu não deixei muito claro isso Mas essas vacas que têm essa mutação genética Elas têm um pelo mais curto, né? Mais fino Então, assim, a princípio parece ser o principal fator Que faz esses animais serem mais resistentes, né? Mas a gente tem outras hipóteses que a gente tá testando, né? Várias coisas já foram meio que avaliadas ao longo do tempo Mas que eu acho que necessitam e merecem mais atenção, né? Por exemplo, a função das glândulas sudoríparas nesses animais E como é que esses animais realmente suam Eles podem suar mais Eles são mais eficientes em perder calor E outras questões fisiológicas que a gente vai começar a estudar Além de simplesmente o tamanho do pelo, né? Mas, com certeza, enfim São coisas que ainda precisam de resposta Agora, em relação ao Brasil Eu vejo isso como uma alternativa muito viável Muito promissora, na verdade, né? Porque eu acho que a princípio a gente Eu tô confiando muito nesse estudo, né? Claro, é o estudo que nós estamos fazendo Então eu sou suspeita pra falar Mas, assim, quando a gente tem uma quantidade grande de animais Em diferentes ambientes A gente vai ter condições de, né? Eu espero Concluir, né? Com mais certeza Que realmente isso é uma estratégia, né? Viável e de longo prazo, né? Pra solução da questão do estresse térmico, né? Eu acho que o estresse térmico é uma coisa que Como tu comentou, claro Em diferentes regiões é diferente, né? O sul, apesar de ter uma estação Quente mais curta Enfim, com certeza muito menos Severa do que o centro, o norte, o nordeste do Brasil Mas a gente também tem, né? A gente sabe que o verão no sul também é quente E os animais também sofrem, né? Então eu vejo isso como uma alternativa viável E muito promissora em todas as partes, né? Aqui nos Estados Unidos também a gente sabe que talvez Perto de 50% das regiões produtoras de leite são Ou das vacas de leite, na verdade Estão em regiões que sofrem com estresse térmico Mais ou menos, né? Então regiões que sofrem durante um período maior E regiões menores Que são afetadas, né? Agora, em relação a Eu acho que eu estou me adiantando A disponibilidade Não, é o que eu tinha comentado sobre a disponibilidade Se já tem algum touro no Brasil Que tem essa característica Que tem esse gene Ou se a gente Está ainda limitado aqui ao mercado americano, né? Como é que você vê se já tem Ou se a curto, médio prazo Vai chegar no mercado brasileiro também? Então, em relação a disponibilidade de touros no Brasil Eu vou ficar te devendo essa resposta Eu não sei se esses touros estão disponíveis no Brasil Mas o que eu sei é que eles são comercialmente disponíveis aqui Então, assim, não veria porque eles não seriam disponíveis Se houvesse uma demanda, né? Eu acredito Um dos touros que a gente utilizou, inclusive, no estudo A gente usou dois touros que são comercialmente disponíveis Aqui nos Estados Unidos, holandeses Que tem essa mutação E um deles é sexado E comercializado pela Sex and Technologies Que eu imagino que esteja no Brasil também Comercializando touros, né? Então, não veria porque não Essa genética não estaria disponível no Brasil Se houvesse uma demanda Talvez simplesmente não exista uma demanda suficiente, né? E acho que também com projetos como o seu, né? Que visam mostrar um pouco mais sobre Ah, realmente melhora a produção desses animais Em condições adversas Com isso acaba criando o mercado, né? Ou seja, se tem dado mostrando que realmente funciona Vai começar a criar demanda E a questão de tempo disso estar disponível Não só no mercado brasileiro Mas também, eu acredito, no mercado internacional, né? É, exatamente A gente está trabalhando com esses dois touros Mas eu sei que existem mais, né? Não são só dois touros Não existem muitos Porque realmente essa genética Ela ficou muito restrita A alguns animais, né? E não foi uma coisa que se espalhou Na população holandesa Mas ela está aí, né? Então, realmente Eu acho que À medida que a gente vai sabendo mais a respeito Tende a expandir E outra coisa que eu gostaria de ver a sua opinião É sobre essa questão do Que alguns dos touros que estão disponíveis, né? Com esse gene Com o Sleptin Eles não têm um mérito leiteiro tão grande Infelizmente Os touros disponíveis Que têm esse gene Eles não estão, por exemplo Entre os top 10% Em termos de produção leiteira Na genética americana, né? Então, como que você acredita Que isso pode afetar a utilização de touros Que têm esse gene E talvez como que a gente poderia acelerar O ganho genético desses animais, né? Digamos que o seu trabalho mostra Que isso é uma alternativa viável Que realmente o animal é mais resistente ao estresse térmico Mas como ele tem esse mérito um pouco menor Como que a gente poderia talvez acelerar, né? E fazer com que essa senha já Os novos touros top 10% Tenham esse gene presente, né? Claro, fazer com que essa genética Seja incorporada na seleção genética Por qualidade, né? Exato Pois é, na verdade Esse é um ponto bem importante Que você está tocando, né? E vou ser sincera Esse foi o maior desafio nosso Quando nós estávamos procurando fazendas Para colaborar conosco nesse projeto, né? Porque justamente Eu não vou esconder a prova dos touros E era a primeira coisa que eu cheguei Para os donos das fazendas E falei, olha Aqui são os touros que a gente tem disponíveis para usar Que são o que a gente precisa Mas eles realmente não são Não estão no nível que vocês usam Os touros que vocês usam na fazenda, né? Aqui na Califórnia As pessoas investem muito em genética As fazendas estão realmente sempre Sempre tentando realmente estar no topo da seleção E esse foi um desafio O que nos salvou, né? Na verdade, entre aspas, no final Foi o fato de que os produtores realmente Vêm a importância e a severidade do problema, né? E eles entenderam que esse projeto Realmente pode trazer uma solução, né? Talvez não seja a única solução Para o problema do estresse térmico Mas com certeza uma delas, né? Então, eles resolveram apostar nessa questão Mesmo sabendo que esses touros Não estão no nível dos touros Que eles gostariam de utilizar Então, realmente isso aí é um desafio Como é que eu vejo isso, né? Aquiles Assim, existem duas maneiras De a gente incorporar uma característica Na população, né? Uma delas é utilizar esses touros Que estão disponíveis E cruzar eles com vacas top Aumentar o mérito genético da progene, né? Isso aí é o nosso método tradicional Bem mais eficiente do que acasalar vaca Seria, talvez, coletar oócitos Produzindo embriões, né? Então, a gente poderia multiplicar Essa genética mais rapidamente Ou ainda mais rapidamente Seria com estratégias de edição gênica Que eu sei que existem pesquisas no Brasil A respeito do Sleek Gen Do gene Sleek Com edição gênica Mas, com certeza, esse é um assunto ainda bastante Novo Talvez não tão novo, né? Mas ainda assim Em relação a utilizar Edição gênica Para produzir animais Que vão ser comercializados É uma coisa que a gente ainda está muito no início E não é comercialmente disponível, né? Então, com certeza De uma perspectiva de melhoramento animal Melhoramento genético A edição gênica seria a maneira de fazer isso Em uma geração, tu teria o touro Que tu quer Um top geneticamente E contendo aquela mutação genética Que tu deseja, né? Mas, aqui nos Estados Unidos Por exemplo, não é permitido Comercialmente utilizar Então, está ainda no âmbito da pesquisa Mas, infelizmente, não é uma realidade Que a gente possa Dispor ainda, né? Mas a gente está trabalhando para isso, né? Descobrindo novas alternativas E quem sabe daqui a 10 anos É algo que A gente já conhece bem Com os prós e os cons, né? Com certeza E quem sabe É uma ferramenta disponível E aí não entra só o Sleek Gen Entra outras coisas que Que a gente pode fazer, né? Que eu acredito que... Muitas pesquisas que, na verdade Estão sendo feitas aqui na Califórnia Em outras universidades, né? Que mostram o efeito positivo, né? De edições específicas, né? Exatamente Então, olha E tem uma parte aqui Que eu gosto de incluir Perguntas de alguns ouvintes Que acompanham a gente E aí eu vou ler aqui Uma pergunta que o Leandro Bittencourt Mandou para a gente E aí é bem interessante A pergunta dele Ele falou Eu gostaria que vocês Tentassem explicar Como que o estresse térmico Faz a vaca perder a gestação E aí ele fala Porque se alguém me perguntar Se é mais fácil Fear uma vaca no verão Ou no inverno A resposta vai ser no inverno Mas eu não vou saber Explicar o porquê disso E aí eu acho que a gente Já comentou um pouco disso No início do episódio Mas talvez se você quiser Adicionar algum comentário Fica aberto Muito bom Muito obrigada Leandro Pela pergunta Eu acho que É o que a gente comentou Eu acho que é importante A gente enfatizar Essas questões Com certeza Eu concordo É muito mais fácil Emprenhar uma vaca no inverno Do que é no verão E essas questões Importantes que a gente citou O fato de que O estresse térmico Afeta O desempenho reprodutivo Desde o início Do desenvolvimento Do folículo Até o desenvolvimento Do embrião E Os efeitos são diretos E são conhecidos Então a gente sabe Que o folículo pré-entral É afetado Esse foliquinho pequenininho Que a gente não vê No ovário ainda Mas que está lá Na verdade Todos os folículos Que a gente vê no ovário E que a gente usa Para inseminar a vaca Vieram desses foliquinhos Que tem que vir De algum lugar Então esses Esses já estão sendo afetados O folículo pré-entral Desculpa O pré-ovulatório Que a gente sabe Que produz menos hormônio O ócito não é tão A qualidade do ócito Está sendo afetada Então aquele ócito Não tem a mesma Capacidade De desenvolver Um embrião Após a inseminação Expressão do cio É afetada Por causa da questão Dos hormônios E outras E o desenvolvimento Embrionário também Então mesmo que tu consiga Fertilizar esse ócito Dessa vaca O embrião Também Ele é bastante sensível Especialmente nos primeiros dias Do desenvolvimento Bastante sensível Ao estresse térmico Então tu vai ter bastante Perda embrionária Aí Também E esses são Alguns Aspectos Que estão Diretamente relacionados Ao trato reprodutivo Mas eu acho que é muito Importante também A gente lembrar Que o estresse térmico Afeta a vaca Como um todo Por exemplo O consumo de matéria seca Desse animal Provavelmente vai estar Um pouco comprometido E aí é uma questão De evolução O animal primeiro Ele precisa ter Disponibilidade de energia Pra aí ele ativar Toda a questão reprodutiva E ele se proliferar Porque se ele está Num período de seca E que não tem alimento Ele provavelmente Vai parar a atividade Dos ovários E tal Porque ele não quer se procriar Porque ele não tem alimento Nem pra ele se manter Aí tem toda essa questão Do metabolismo energético Que vai diretamente Afetar também É toda essa parte Que você comentou Dos folículos E da ovulação E também da mortalidade Embrionária Com certeza Com certeza E daí outra pergunta Que tem aqui É do Kelvin Souza E aí ele pergunta Quais os benefícios De se resfriar as vacas Antes da inseminação? Pois é Bom, voltando a essa mesma questão Eu acho que Resfriar a vaca Antes da inseminação É benéfico Com certeza Mas O antes da inseminação É relativo O que você está querendo saber? Algumas horas Antes da inseminação Eu diria Provavelmente Não será suficiente Se esse animal Estava sendo estressado Durante um mês Antes daquela inseminação Então A gente tem que lembrar Que o manejo Do estresse térmico Ele não é Ele não é Naquele momento Não adianta tu pegar Um animal Que está sendo estressado Durante todo o verão E dizer Ah, vou inseminar ela Na quinta-feira Então na segunda-feira Eu coloco ela ali E vou torcer Que ela responda E que prenha Não é Não é uma coisa tão ligeira Infelizmente A gente gostaria que fosse Mas Tu tem que ter o manejo Do estresse A longo prazo Porque a gente sabe Que desde o início Daquele desenvolvimento Dos folículos A gente já está tendo efeitos Então Então eu acho Um pouco Difícil a gente esperar Que o desenvolvimento Reprodutivo Seja o mesmo A prenhês Daquela inseminação Se tu está resfriando A vaca Só naquele momento E não antes Importante manter O animal Sem estresse E aquela história Você trabalha na prevenção Ou seja Você oferece Um barracão Resfriamento Com água Com ventiladores Que ajudam A amenizar O estresse térmico Mas infelizmente Se naquela semana Der uma semana Muito quente Talvez Vai ter aquele efeito Pontual Mas não é algo Que você vai ter Como prevenir Como é que você vai saber Que aquela semana Vai estar super quente E fazer algo adicional Não tem como Você faz Durante todo o ciclo Da vaca Você tenta fornecer A melhor condição possível Exato É assim que deveria ser Pelo menos É Com certeza Tem mais um ponto Aqui que eu lembrei Que eu acho Que talvez fosse interessante A gente comentar Que A gente tem A gente está analisando Uns dados De embriões Um dado retrospectivo O que significa isso Um dado que Anos de produção De embrião A gente pegou esse dado A gente está compilando Os dados E avaliando Fazendo uma análise Estatística Para tentar ver A principal pergunta Que a gente está fazendo É Se o calor O estresse térmico Das vacas Doadoras De embrião Afeta A produção E a qualidade Dos embriões Então a gente pegou E dividiu A vida Dessas doadoras Em algumas etapas Uma A primeira etapa Foi aquela semana Quando a gente começou A superovulação Depois a gente tem O calor O estresse térmico Dela no dia Da inseminação Depois a gente tem O estresse térmico Dela durante Aquela primeira semana Entre a inseminação E a lavagem Do útero Essas são doadoras De embrião Em vivo E assim Os dados A gente ainda está Analisando A pesquisa Não está completa Ainda Mas parece Que o estresse Do Antes Da inseminação Tem um efeito Maior Na produção Na qualidade Dos embriões Do que depois Então assim De acordo Com esses dados Está aparecendo Para nós Que realmente Aquele desenvolvimento Do folículo A gente não tem Como ir muito Atrás Porque a gente Não sabe a história Dessas doadoras De como é um dado Que a gente recebe Mas bem interessante De ver Durante aquela Última semana Do oócito Do folículo Parece ser Bastante Bastante importante Ou seja Ainda mais importante Do que o embrião O estresse térmico No oócito No folículo É maior Do que No embrião A perda Parece ser Um efeito maior Quando a gente Olha Como é a produção Como é que a produção Está sendo afetada A produção de embriões Muito interessante Eu queria Que antes A gente finalizar Eu queria Que a gente Que você falasse Um pouco mais Sobre As suas Perspectivas Futuras No seu grupo Então você comentou Desse trabalho Que vocês estão Desenvolvendo Que vocês têm Um número maior De animais Justamente para saber Realmente A performance Produtiva E reprodutiva Desses animais Que tem o sneak Em condições adversas Mas se você puder Compartilhar um pouco mais Sobre outros projetos Em andamento E também Quais são as ideias E hipóteses Que o seu grupo De pesquisa Está desenvolvendo Aí na Califórnia Muito bem Eu vou tentar ser breve Sabe que a gente Começa a falar de pesquisa E passa o resto do dia Falando Tem tanta coisa Para conversar Mas Bom Ainda nessa questão Do sneak A gente tem Novas hipóteses Que vão surgindo A respeito desse trabalho E que a gente quer Seguir Tentando entender melhor Como é que é O funcionamento Da célula Dos bichos Que tem essa mutação Então a gente vai começar A fazer alguns estudos In vitro Olhando lá No receptor da prolactina E como é que isso aí Tudo funciona Talvez colocar essa célula Sobre o estresse térmico Enfim Tem várias ideias aí Que nós vamos seguir Mas Fora a questão Do sneak E do estresse térmico A gente Bom O meu laboratório Foca principalmente Em desemprego Desenvolvimento Folicular Então assim Em geral Biologia ovariana Fertilidade E desenvolvimento embrionário São assim Talvez três Áreas Grandes Que a gente trabalha A pesquisa Que a gente faz E O que Na verdade O link entre essas áreas É justamente Eu acho que Isso que a gente tem conversado Desde o início Aqui dessa conversa Que é O que acontece Naquele folículo Lá no comecinho Do desenvolvimento do folículo Afeta Aquele embrião Que vai Talvez começar a desenvolver Depois da inseminação Então a nossa ideia É fazer esse link E tentar ver Coisas que acontecem Lá atrás Que às vezes A gente nem está pensando Na reprodução ainda Como é que elas vão afetar A reprodução lá na frente Então a gente desenvolve Vários projetos Dentro dessa Grande área A gente trabalha Bastante com Folículo pré-entral Então a gente Isola esses foliquinhos Do endovário E submete esses folículos A vários Diferentes tratamentos Uma das coisas Que a gente olha Bastante A gente ter feito Algumas pesquisas Na questão do balanço Energético negativo E os problemas Que acontecem Durante o período De transição E como é que isso Afeta O desenvolvimento Desses foliquinhos E como é que isso Vai depois Terminar Afetando A prenhês Da vaca Quando tu Insemina Lá na frente Uma outra questão Importante Que eu acho legal Comentar Que nós estamos Começando a trabalhar Agora É tentar Entender melhor Esses processos Em vivo E em tempo real Como a gente Trabalha com esses Folículos ovarianos Muito pequenininhos Fica difícil De estudar Porque ou tu pega Um ovário de abatedouro Que o animal já morreu Tu não tem como Seguir o animal Ou tu É difícil Tu tem que esperar O folículo Tu conseguir chegar Ele no ultrassom Então o que a gente Está começando a desenvolver É biópsia ovariana Então a gente quer Pegar animais Por exemplo No estresse térmico A gente teria animais Lá durante o verão A gente faz biópsia E vê como é que Esses folículos estão Se comportando Dentro do ovário Naquele momento E aí com esse modelo A gente quer estudar Diversas outras Coisas Que acontecem Fatores ambientais Fatores metabólicos E assim por diante Hormonais Que afetam A produção E o desenvolvimento Desses folículos ovarianos Para finalmente Gerar um ócito Competente E um embrião E uma preneza Que é o que É o nosso objetivo final E é muito bom Porque Que nem o jeito Que você está comentando Você meio que tem Você estuda A questão mais básica Fisiológica Do que está acontecendo E tem também A pesquisa mais aplicada Que possivelmente A gente pode estar usando No campo Nos próximos anos É Nossa verdade Nosso objetivo É fazer pesquisa Que se aplique Com certeza Entender mecanismos Celulares Moleculares Muitas vezes Que são muito importantes Mas Com Pensamento Sempre lá na frente Na vaga Do produtor Exatamente Exatamente Muito bacana isso Bom pessoal Então com isso A gente vai finalizando O nosso episódio de hoje Primeiramente Muito obrigado Por ouvir o nosso podcast E eu gostaria de agradecer Muito a Ana Denicol Que se prontificou A gastar um tempinho Deparar um tempo Na agenda dela E trocar uma ideia Com a gente Sobre como que o estresse térmico Está relacionado Com a reprodução E comentar um pouco mais Sobre esse novo termo Que não é tão novo Que tem alguns anos Estão aí Mas é uma pesquisa recente Que é o Sleek Gen Então muito obrigado Ana Foi um prazer Conversar com você hoje O prazer foi meu Aquiles E a gente Provavelmente vai conversando Mais no futuro Quem sabe a gente fala Um pouco mais Na hora que você tiver Mais e mais resultados Sobre a sua pesquisa Será um prazer Bom pessoal Então participe Do nosso programa Entre em contato Com a gente lá Pelo Instagram Arroba Legitimo Luminante Ou também Se você quiser Mande um e-mail Através do Legitimo Luminante Arroba gmail.com Que a gente pode Selecionar perguntas De você De ouvintes Para participar Nas nossas entrevistas E também Se ficou alguma pergunta Sobre o episódio de hoje Mande Uma pergunta Para a gente A gente pode Entrar em contato Com a Ana Delicol Ou você também Pode entrar diretamente Em contato com ela Então pessoal Tenha uma boa semana Fique de olho Nas novidades Do Legitimo Luminante O podcast Que desgrava fronteiras Levando conhecimento Sobre manejo De vacas leiteiras Aqui nos Estados Unidos Para os veterinários Ou tecnistas E produtores rurais Aí no Brasil O meu nome é Aquiles Vieira Neto E também fazem parte Do Legitimo Luminante O Iago Leão E a Ana Carolina Silva Uma boa semana E até a próxima pessoal Valeu E aí